Você quer ver uma noite acabar mal? É isso aí, ó, velho. A Araújo do São Bernardo. Ô! Eu fui na Araújo. Você vai esperar. Você vai esperar. Ah, vai esperar sim. Eu vim aqui na Araújo, velho, do São Bernardo, ó. Essa Araújo ali, ó. Essa Araújo ali, do São Bernardo. Peraí que eu vou mostrar lá. Aí vai ver. A minha senha do cartão deve ter uns 10 anos que é a mesma senha. Então, com total e absoluta certeza eu não errei a minha senha. Aí tem algum problema no caixa eletrônico. Vai vendo. Eu fui lá, coloquei meu cartão no caixa eletrônico. E aí, na hora que eu apertei o primeiro botão da senha bloqueou o cartão. Eu vou pôr o cartão ali agora só pra eu verificar. Toda vez que eu vim aqui nessa Araújo dá o mesmo problema. Eu vou botar o cartão. Vocês vão ver lá. Tô botando o meu cartão. Tá, beleza. Pude o cartão. Isso aí é uma forma de fuder a noite da gente, rapaz. Olha lá. Senha bloqueada, né? Quando eu coloquei o cartão a primeira vez aí apareceu opções de número. O primeiro número que eu apertei é a minha senha 2711, velho. Apertei o número 2 e bloqueou o meu cartão. Então, velho, eu tô denunciando isso daí porque toda vez que eu chego aqui nessa Araújo aqui toda vez dá problema no cartão. Então, vou botar esse no meu site. Vou botar no Facebook. Vou botar em tudo que é lugar. Não tem condição, velho. Essa Araújo aqui é uma desgraça. Essa Araújo aqui é uma desgraça. Não põe seu cartão lá não, viu, moça? Vai fuder seu cartão. Sério mesmo. Toda vez que eu venho nessa Araújo que dá problema no cartão, velho. Então, olha só. Araújo aqui do São Bernardo. Olha lá. Araújo do São Bernardo. Aqui na Valdomiro Lobo. Toda vez dá problema nessa desgraça. Ô, não põe seu cartão lá não? Eu tinha 240, agora eu fui tirar mais cedo, tinha só cento e pouco. Eu tinha 220. Essa porra desse caixa eletrônico ali. Acabou de bloquear o meu cartão. Tem 10 anos que a minha senha é a mesma. Mesma senha. Eu fui pôr o número ali. Mas o que aconteceu? Bloqueou o meu cartão. Agora eu vou ter que ir lá na porra da minha agência, lá na Jacuí, pra desbloquear. Porque eu tinha 120, eu achei estranho. Porque eu minha conta não muda. Aí é por isso que eu te perguntei. Não mexe nesse caixa eletrônico não. São safados. É sem vergonha. É gente sem vergonha. Mexe ali não, senhor. Essa Araújo aqui, ó. Araújo do São Bernardo. Mexe com isso não, velho. Estragou a minha noite. Avacalhou com a porra da minha noite. Bando de ladrão. Safados. Valdomiro Lobo. 500 metros. Vire à direita da Rua Bela Vista. Olha, eu coloquei o mapa aqui pra ir num lugar lá, velho. Olha pra você ver. Araújo, que é do lado do dia, viu? No São Bernardo. Toda vez o caixa eletrônico dá merda. Olha, a minha senha tem 10 anos que é a mesma. Com certeza eu não errei a minha senha. Apertei o primeiro botão. Aí apareceu o 100 correta. Ô. Você quer desgraçar? O meu dia é gente. Vai, meu filho. Acelera aí, porra. Não sabe onde é o acelerador, não? Seu corno, filho de uma puta. Vagabundo. Você quer desgraçar o meu dia, gente? Agora, você quer desgraçar o meu dia com fôlego total? É gente do Brasil. Isso realmente fode. Siga na direção. Vai, vai. Siga na puta que te pariu, minha filha. Olha lá, gente. Gente entupindo o cu de comida. Gente. Gente come, entope o cu de comida e faz filho. Pra poder povoar o planeta de mais gente. Ô, droga. Ô, droga, véi. Nossa, cadê o cometa pra vincar e destruir esse planeta logo? Cadê a porra do cometa? Cadê a desgraça do cometa? Vai, você não vai acreditar. Eu fui naquela porra daquela Araújo ali agora. Sacar dinheiro. Não. Pus meu cartão. A minha senha tem 10 anos que é a mesma. Eu dizia que eu já passo raiva o dia inteiro com gente. Aí chega a noite, eu adoro, eu bebi minha cerveja. Eu vou na porra da Araújo. Do bairro. Aí. Eles falam que a senha tá errada. A minha senha não tá errada. Era o caixa eletrônico que tava errado. Ô. Na moral, cara. Você quer desgraçar o final de semana de um sujeito? É isso, cara. Você quer estrupar o final de semana de um sujeito? É isso. Bando de filho da puta da desgraça. Ô. Bando de filho da puta da desgraça. Eu odeio seres humanos. Humanos são uma porra, velho. Humanos são uma desgraça. São uma raça maldita. Vocês não merecem esse planeta. Se for pra eu votar a favor do cometa, eu vou votar no cometa. Eu pus a senha certa, filho. Eu pus a senha certa. Eu pus a senha certa. Eu pus a senha certa. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou ganhar. Vem. Aquela porra daquela Araújo ali, velho. Acabei de quebrar o caixa eletrônico. Ah, mentira. É lógico. Eu pus a minha senha certa, aí bloqueou meu cartão. Fui lá e dei uma voadora no caixa. Porra! Minha senha. Eu pus a senha certa. Eu pus a desgraça da senha certa. A boceta do caixa eletrônico 24 horas estava com defeito. Eu sou a favor de matar pessoas que são programadores do banco 24 horas. Eu sou a favor de meter fogo nesses fila de uma puta da desgraça. Porque eles não sabem trabalhar. Estragou meu fim de semana, velho. Só isso. Estragou totalmente o meu fim de semana. Só isso. Ô, velho. Na moral. Na moral. Você quer destruir o meu fim de semana, é isso. Gente. Seres humanos. Eu odeio humanos. São uma raça desgraçada. São, velho. Vocês são sim, sou. São. Eu estava numa boa. Eu com total e absoluta certeza sei a senha do meu próprio cartão que eu tenho há mais de 15 anos. E algum filho da puta, que não sabe trabalhar, deixou... Ei, Totó. Deixou a porra do caixa eletrônico sem manutenção. Porque estava batendo punheta vendo esses vídeos. É isso. E agora eu tenho que estar de mau humor. Eu. Eu sou obrigado a estar de mau humor por causa disso. Eu sou obrigado a estar de mau humor. O Covid matou pouco. Tinha que ter matado muito mais. Morreu só 700 mil do Brasil. Tinha que ter matado muito mais. Vem! Na moral. Na moral. Eu vou parar no bar só pra passar uma última raiva. Não tem condição disso não, velho. Já passei raiva lá em cima, viu? Vai chegar uma viatura aí daqui a pouco. Quebrei o caixa eletrônico do Araújo. Se vier a viatura que eu vou bater nos policiales também. Ah, do jeito que eu tô. Olha, velho. Eu fui na porra do caixa eletrônico 24 horas pra pegar um dinheiro. Eu sei a minha cena. Véi! Dá seu cartão pra fazer o teste na maquininha. Pode fazer. Toma essa porra aí. Pode fazer. Pode fazer o teste na porra aí. A desgraça do caixa eletrônico do Araújo. Ali da Valdomiro. Já bloqueou a porra do meu cartão. Vem. Estragou meu fim de semana. Estragou meu fim de semana. Eu odeio gente. Eu odeio gente por causa disso, velho. Eu vou abrir essa porra. Pode conseguir que eu vou fazer o teste pra vocês. Não, Tião. Vai vendo, velho. O caixa eletrônico lá do Araújo bloqueou o meu cartão, senhor. Ah! Não, não. Na moral, velho. Olha a porra do cartão. Não é culpa, não. Não, não tá botando. Com total e absoluta certeza eu sei a minha cena. E eu não gosto de gente. Não gosto. Gente, não vale nada. Gente, fica batendo punheta em vez de dar manutenção no caixa 24 horas. E olha, quando eles estouram caixa, esses carros fortes aí no meio da estrada, eu não tenho dó não. Porque esses pilantras saem do carro forte, estacionam em qualquer canto que quiser e saem como se fosse rotando com umas arminhas que nem tira direito. A gente só um Charles Bronson. Então vocês que trabalham em empresa, que mexem com essa porra aí de banco aí, eu quero que vocês tomem tiro mesmo. Bande safados. Pilantras. Faz a porra do caixa de letrônico funcional. Raça vagabunda. Malditos. Estragaram no final de semana. Desgraçados. Véio na moral. Eu odeio o Brasil. Eu odeio o Brasil. É um país safado. É um país que não vale nada. As pessoas no Brasil são safadas. Tudo nesse país é safado. As pessoas são anestesiadas pelo carnaval, pelo futebol, pelo sexo e pela comida. Se você der a um brasileiro, carnaval, futebol, sexo e comida, ele não quer mais nada. As pessoas não trabalham direito. As pessoas não procuram se aperfeiçoar em nada. Sábado à noite. Eu com certeza sei a senha do meu cartão. E foi bloqueado porque um filho da puta não deu manutenção. na máquina do caixa eletrônico da Araújo, da Valdomiro Lobo, do São Bernardo, do lado do BH. BH não é, é dia. Aí eu pus o meu cartão. Meu cem e a minha senha. Apertei o primeiro número e bloqueou o cartão. E agora eu vou perder a minha segunda-feira pra ir na agência, lá na puta que pariu, pra desbloquear. Eu odeio o Brasil, cara. Cês não fazem ideia o quanto que eu odeio o Brasil. É realmente um país filho da puta. Em tudo. Na boa mesmo. Em tudo. Eu fico com raiva mesmo, cara. Porque... Eu realmente sei a senha do meu cartão. Coloquei meu cartão lá na bateria. Aí eu fui apertar o primeiro botão. Aí foi bloqueado. Aí tinha uma menina lá que deu uma risadinha. Se essa quenga, filha da puta, cria da desgraça pelada, que trabalha na desgraça da Araújo, da Valdomiro Lobo ali, São Bernardo, do lado dinheiro, se ela sabia que a buceta da caralha do caixa eletrônico estava com defeito, Por que que essa quenga de buceta fedida, calduda de água podre, por que que ela não virou e falou, moço, o caixa está com defeito? Mas não. Essa desgraçada salariada quis se vingar usando eu. Ela quis se vingar porque ela não é nada na vida. Ela quis se vingar da sua falta de perspectiva. Ela quis se vingar porque ela não tem audácia para estudar. Porque ela foi para a escola e não aprendeu nada. Ela quis se vingar de mim num cartão bloqueado. Eu vou passar raiva na segunda-feira para desbloquear o cartão. Numa senha que eu ia pôr a senha certa. Eu sei minha senha. A funcionária da Araújo continuará pobre, assalariada e fodida. Ela teve a opção de pôr uma plaquinha lá escrita. Caixa com defeito. O salário dela ia aumentar? Não. Ia diminuir? Não. Estava com defeito. Mas ela achou engraçado eu chegar, colocar um cartão numa máquina que estava estragada. E bloquear o cartão. Porque a máquina estava com defeito. Ela achou engraçado isso. E isso vai satisfazer todos os anseios dela. Então hoje, eu sou o prazer dela. Eu estou fazendo ela esquecer todas as contas que ela tem para pagar. Os filhos que ela tem para criar. O arroz que ela tem que comer. Eu estou fazendo ela esquecer tudo isso. Na raiva que eu estou passando. É. Eu estou sim. Na segunda-feira, eu perco metade do dia. Vou lá desbloqueio o cartão. E ela continua com a vida miserável dela. Paciência. Aí segunda-feira... Nada. Eu sei a minha senha há mais de 15 anos. Eu nunca errei. Ela nunca foi bloqueada em 15 anos, cara. Eu, velho. Eu tenho absoluta certeza que alguém que trabalha com a manutenção da máquina ficou vendo X-Video em vez de fazer o serviço. Ficou vendo X-Video. É, ficou. E aí por isso a máquina não funcionou. E esse é parceiro com o Timar. Eu venho, mas eu não venho com a máquina. Esse é o problema, velho. X-Video... Esse é o problema. Talvez a solução seja escravizar mesmo. Escravizar. O cara que trabalha consertando banco 24 horas. Se ele não fizer o serviço dele, ele tem que se fuder. Aí tem que pôr outro no lugar dele, que tá mais compromissado. Igual a maquininha nossa de música aí. Se ela estraga. E o cara que é responsável por arrumar não faz nada, ele tem que perder o emprego dele. E o outro que tá mais compromissado tem que vir cá arrumar. Eu sou contra isso, velho. Eu sou contra isso. Igual, nós estamos vendo o jogo ali. Se a televisão estraga. E o responsável pela rede não trabalhou direito. Ele tem que perder o emprego e o outro que tá mais compromissado tem que assumir o lugar. Ô, tem um monte de mendigo na rua aí que se der oportunidade por eles, eles vão fazer um serviço melhor. Na televisão, na máquina, na... Pode ter noiar. Pode noiar com o dinheiro que ganhou. Mas a televisão vai funcionar. A máquina vai funcionar. O caixa eletrônico vai funcionar. Agora, nós temos que parar de valorizar os filhinhos de papai que fazem esse serviço. Tem. Tem sim. Olha. Hoje é sexta-feira, né? Eu vou perder o meu sábado e o meu domingo porque alguém... Alguém foi safado. Esse alguém safado deve ser branco. Não deve ser negro. Deve ser branco, filhinho de papai. Papai donzelo, mediquinho. Aí pôs o pupilo pra trabalhar numa empresa. É. Eu tô puto, saiba mesmo, velho? Hoje é sexta. Eu vou ter que invadir o sistema da Caixa Econômica Federal agora. Desbloquear o meu cartão. Até eu vou conseguir. Pra eu poder curtir o meu sábado e o meu domingo. Mas aí depois eu ouvi e falei... Isso, isso, isso. Eu não tenho preconceito se a pessoa é negra, branca, magra, gordo, amarelo, albinho, cabelo vermelho. Eu tenho preconceito com idiotas. A pessoa pode ser gorda, pode ser preta, pode ser magra, alto. Se for inteligente, passou batido. Vamos ver se a pessoa foi idiota. Pode ser a pessoa mais bonitinha e mignon. Eu não vejo a beleza física. Eu só vejo na minha frente um idiota. Então, eu recomendo a ninguém comprar na Araújo, da Valdomiro Lobo, ao lado do dia, no São Bernardo. Lá é um antro de idiotice. Você tem bebê, quer comprar uma fralda? Compre em outro lugar. O preço é o mesmo. Mas se você comprar lá, você vai colocar uma fralda idiota no seu bebê. Você tá com dor de cabeça? Tá afim de comprar um remédio? Legal. Você pode comprar em outro lugar, que é o mesmo preço. Mas lá, na Araújo, da Valdomiro Lobo, é o mesmo remédio, é o remédio idiota. Você vai ficar idiota. É. Isso. Pode ir. Só não vá pelo caminho da Araújo, da Valdomiro Lobo. Lá só tem idiota. Você tá com dor no pé? Não compre remédio na Araújo, da Valdomiro Lobo. Lá só tem idiota. Compre remédio de pé em outro lugar. É isso. Eles vão ter que fazer. Eu invadi o sistema da Caixa agora. E eu vou fazer isso. É o que eu vou fazer isso. Eu vou invadir o sistema pra desbloquear meu cartão. Não vou passar o sábado no lixo. Vou perder meu notebook ali. Porque depois que eu invadi o sistema, não vou poder fazer mais nada. Porque a Polícia Federal vai ir atrás. Querendo saber se eu tô roubando de descontas. Não tô roubando de descontas. Só estou desbloqueando meu cartão. A safadeza humana impede. E eu não vou perder o meu sábado. Deixo dito. Alguém vai beber amanhã. Com a safadeza humana ou sem a safadeza humana. Vocês não valem nada. Olha lá. Pra cavar o mimimi do cartão. Ei. Ei. Você não conseguiu desbloqueá-lo. Vamos lá. Vamos ver se não. Quando eu falar uma parada, não duvida não, meu filho. Repara que é o mesmo cartão que eu bloqueei ontem. E essa graninha é apenas para os gastos com cerveja na pasta minha. Já viu? Aí, ó. Viu? Viu só? Falei pra vocês, porra. Aqui não. Olha lá. Só o caixa eletrônico que é lento. Veio um retarda hoje no canal. Olha lá. Vou mostrar pra vocês a parada toda. Tem uma parada de pics aqui, né, Láser? Então deixa pra lá. Deixa eu ver. Vamos sopar o aplicativo caixa. Vamos ver essa parada toda. Vai, que estróbio. E alarme. Não deve funcionar o aplicativo caixa, não. Salto. Extrato. Aí, tá rolando tudo a parada. Vocês não vão ver meu extrato, não. Olha. Legal. Então tá. Vamos esconder. Aí, ó. Tudo constando de um milhão e oitocentos mil. Então, velho. Não é que eu falar que eu desbloqueei a porcaria do cartão. Você que é retarda, que nasceu de dois mil pra cá, e é lerdo, lesado, fica na sua, velho. Quando você tava na barriga da mamãe, eu já trabalhava. Beleza? Aprende com o papai. E eu vim pegar essa grana aqui, porque eu vou dar um rolê com a novinha do bairro lá. Já viu, né? Vou correr ali só pra eu fazer a barba, pra parecer que eu sou um pouquinho mais novo. Afinal, eu tenho idade pra ser pai dela. Ela tem 19, eu tenho 38. Vocês, alguém tem que fazer sexo nesse pai.